Fala galera, tuto pedoficial aqui é o Ramon para trazer mais um vídeo para vocês começando, deixe o like e inscreva-se no canal, ative o seu like e inscreva-se no canal, junto com o meu pai. Oi pai. Oi. É... Brastard e joga Roblox. Veja, meu pai tá com frente, né pai? Isso. Caracol! Toma a bola. Uh oh. Que um. É que é muito bom? Aham. Toma mais. Caracol! What? É... Tá bom. Ih, agora filmou por isso. Ah não! Vai amigo, vai amigo. Caracol! Isso. Que isso, mano? Vai, cara. Caracol! Não! Caraca! Eu nem me quebrou a sua passagem. Eu tenho que ganhar, não tem nada. Já ganhou. Caraca! Ganhei. Pessoal Mano, eu vou procurar cair nesse aqui também A gente tem que ter uma missão Esse aqui é do Branco Não, é do Branco Deixa eu ver, depois coloco o Branco o que eu quiser Vou colocar um minuto troféu Branco 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 o pessoal o derrei tudo você vai perder não 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 pode fazer o gol agora vai para ai quase morreu vai para o outro lado vai para ele tá deu e é mesmo vai para ai olha que foi toma moleque aqui vei, são os games olha pai são os games amei pai eu vou trocar de bravo eu vou colocar o aprimo o aprimo, ele é tipo quase vencido do frente sabia? level 5, moleque é isso eu não tô com uma conta primária não, tá gente, a minha porta é muita conta de secundária, né Pai? vai pra lá ah Pai, olha o que eu tenho aqui no meu negócio soco você viu ou não? não, não vou apertar ele não, é aquele negócio que fica ali embaixo não mais ai, acho que tá meio bom, sei lá Pai, acho né caraca, não, acho que tá meio bom porque é tipo uma planta Pai pra ficar livre, é tipo que não podia crescer mas depois vai se morrendo vai se diminuindo ai, 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 ai não, ele não vai diferente, olha o que passou a gente não tem ele, ele não vai ele não vai ai, 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 ai teu preto ai, 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 ai! não, o que, ai, 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 que ele, ai, ai 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 Eu vou colocar a rosa, né? A rosa também é boa. Vai, vai. Não sei, mas vou colocar a rosa, cara. A rosa é boa. Vai, por aqui. Vai, por aqui. Ah, não! Não! Eu tô meio de minha mão. Ai! Tá rosa. Agora eu sei, mano. Vai ser assim, mano. Vai ser assim que eu aprivo. Vamos colocar o outro também. Tá bom. Eu não é. Ele tá na minha mão. Tá. O que? 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 Vem, vem, vem. Vai ter comigo então. Pô, mas já morreu. Eu já vou morrendo. agora que o amor sou eu vou chegar morrendo esse cãozinho ai, quero fazer a minha casinha dele, né, minha casinha dele caraca, eu consegui fazer a minha casinha dele, pai caraca, eu consegui matar agora eu vou fazer isso comigo é como se fosse você tirou você não pega a bola ah, não grande, toma não tento fugir agora batei não, velho, mas o que foi, gente? caraca caraca não, velho, velho não, velho não, velho não, velho, velho caraca pode fugir o que todo quiser, toma a gente tá ganhando já bota ali, pai, vai não ou não esta a gente não pode trazer gol deles não tem que chegar a minha casinha agora, mano vai tocar a bola sai, sai morre, morre ai está caminhando, está caminhando, morre ai, está caminhando Opa! Paraco! Nossa, ele voou aqui! Será que é bom, mano? Ele matou! Não! Papai que jogou, pai! Eu perdi! É, pelo menos já que tava sendo mais seduoso que vim dar, mano! Vou cuidar da roblox, né? O que eu faço aqui? Se eu faço aqui, eu faço aqui Se você tem que participar O melhor meu canal, tipo Vou botar 3, mas esse não me vejo né Vou botar parte 2 né Pai Vou botar parte 2 1 1 1 1 Mãe, é você 3 batalhas na missão Oh Pai Isso aqui Pai De todos contra 1 É Uma batalha De todos Contra 1 Você que não pode colocar não Pai Mas não da para ver Não sei mas tipo A gente vai jogar, a gente vai ficar na mesma sala Entendeu? Vamos chegar na mesma sala Entendeu? Sai Isso ai jogando não Pai Sai Sério? Eu não escrevi para nada Ah vamos ganhar muito fácil Agora Vem É 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 Colocar É É Caraca Caraca É 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 Ai Ai não! Eu vou perder mesmo Eu vou até colocar o cheiro Eu vou colocar o cheiro Eu vou colocar o cheiro 4, 2, 1 4, 2 2, 1 Acabou Acabou o cheiro Eu vou até colocar o alocação de x Eu vou colocar Eu vou colocar o cheiro Eu vou procurar Eu vou procurar depois o cheiro Ah não! Porque eu tenho cheiro Fica aqui gente Tira o cheiro Tira o cheiro Tira o cheiro Tira o cheiro Eu sou cheiro de level 7 Tira o cheiro Toma! Vamos tirar o mano Um não mano Tira o cheiro Passe que eu tô muito bem Tira o cheiro Tira o cheiro Tira o cheiro Tira o cheiro Por que as vezes a gente não se cura, né, véi? Não Se eu fizer o seu dica de vilão, pode se curar, né, gente? Onde é que eu estou isso, véi? Moé, gente Já correu com a cara de outro, véi Toma Vou morrer, véi Vou morrer, véi Não, vou morrer agora Não, não, véi Não sou bom, não, véi Não sou bem, não Não sou bem, não, véi 5, 24, 23, 22 21 20, 19 18, 17 16, 15 14, 13 12 11 10 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Não, 3 agora 2 1 Consegui! Pai, consegui, pai Consegui Esse gigante eu tô com o homem, mano Agora eu nunca vou ver com você Gente, eu já vou me curar, né, véi? Deixa eu me curar, mano O que eu tô achando é até que é fraca, né, véi? Ih, véi Não fica de me ter de frente Eu sou isolante, véi Ó Bú Vamos lá Vamos lá, tá dando logo o jeito, véi? Ih, véi, me curei, meu amor Tô roubado, mano Vê, se eu tô me curando, né, véi? Me curei Ah, me cura o meu, gente Pra você conseguir ganhar, véi Vou contar pro meu pai Aqui, véi Pai, quando tu sou gigante, véi Coloca o meu não, véi Sabe por quê? Porque tu pode se curar Né? Né? Eu vou curar só um pouquinho, mas tu pode se curar É melhor tu colocar o meu não assim, entendeu? Tu não pode se curar E tu vai, tipo Eu tiver que ficar com o meu infinito, entendeu? Tu matou em geral, ó Eu vou curar Vou curar um pouquinho, mas Eu tô conseguindo muita vida Vou colocar o meu não, né, gente? Vem, quem é que eu tô pegando o meu não aqui Ganhando aqui, gente? O Batman, o Batman deles Tão fraco bastante Pera, mas o Batman ficou muito forte, gente Vem, o Batman ficou muito forte, gente Vem, o Batman ficou muito forte, gente Se eu perder aqui, gente Vem, vamos pro Batman O Batman deles Tão com o Frank, gente Tá bom que tá matando em geral, mano Ah, o Frank Tá quedando fraco, né, gente? Vamos, Frank Vou bater com o cara mais forte, né Vai, mano Me curei um pouquinho Vou bater o cara Vem, Vico, vem Acho que eu vou usar uma superfície pra tu ver Que é bom pra tu Toma Já tá ficando Faticou, né, Vico? Frank, Frank Ó, velho, esse barulhinho é legal, velho Tipo, ele quando se cura Eu vou falar isso, mano Sai, não Eu vou perder, gente Me curar Curei um pouquinho Toma, 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 toma Me curei Matei Matei mais um Matei mais um, né, velho Eu já vou ganhar, mano Não adianta não, velho Vem, tá me curando, mano Pai, vou ganhar, pai Não adianta Ganhei, pai Ganhei, pai É muito fácil Bem, isso aqui foi a melhor dica que já tem pro garanho e pro meu pai, né, pai Isso aqui é a melhor dica pra vocês, gente Cara, gente, você tá com mais um... 20 minutos Mano, tá muito grande Pai, gente, eu vou jogar de novo, pequeno, né, pra gente buscar ficar mais de um posto por esse Tá vendo, porque não tem aqui de possibilização, que são fofinhos, né, gente Olha, agora foi pequeno E o editor, mano Eu fiz uma escura, boa, né, mas eu tô com mais um pequeno Esse dele tá de fecheio, gente O que você tá com mais? Que, mano, tem meu amigo, velho O que você tá com mais? Mano, já morri Nossa, velho, não tira, velho Eu tava no mato, gente O cara sabe o que você tá, mano Tá muito empobado, mano Ele matou ela com ela agora, mano Desculpa aí, mas eu preciso curar todo mundo Ai, meu, ele me curou, pai Eu curei ele Troca, troca Ai, meu, ele me curou, pai Ai, meu, ele me curou, pai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Vamos lá, mano! Não... Não... É isso aí, é isso aí! A gente tá assim, né, velho? O Rico é fraco, né? Vai, 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 vai Vai morrer, mano Vai, gente, mata o Rico Vai, Rosa, vai, Rosa É burra, né? É muito burra Vai, mata ele! Caraca, eu não sou muito burro, gente Isso, toca ele, gente Dá um mole, não Pô, velho, dá um mole Vai, não fica dando mole, não, gente A gente vai perder a casa disso Ah, vamos perder, velho Isso, cara, isso, bota com os caras, mano Vai ficar dando mole, mano Pô A gente não consegue passar A gente não consegue passar a missão, né, gente É tudo o negócio que a gente vai passar a missão, mano Vou colocar o burro, velho Vou colocar o burro, vou pular a liga, mano É, isso que tá muito bom E aí, o que eu vou colocar o burro? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai morre a ver o jogo rápido um papo o papo oi 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 aqui né eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que não dá mole né gente gente eu sou gigante mano eu acho que eu tirou tudo o meu eu tô conseguindo a mão, velho eu acho que eu tenho que viver eu vou ver, né eu vou ver, né como? eu vou perder, gente, eu vou perder não deixa a gente perder, mano você pode conseguir ganhar, né, gente você pode ser bonito aqui, mano tchau, mano, caraca eu fiquei travando muito, gente, que eu fiz o curso de gravar, mano eu também tô gravando, né gente, não eu vou morrer, gente ai, eu tenho que ficar comigo não caraca foi boa, é muito fraco, gente não, é muito fraco nesse lápis, velho o banheiro é mais grande o banheiro é esse aqui, né, pai tem que fazer o que é esse é a pita, pita não, é a pene é a pene ou não, no lápis meu Deus, o tênis, velho o banheiro é muito fraco e tá muito ruim, pai cara, a gente bugou, gente Não, tá parado, não tá parado não, velho Esse aqui não tá largando muito, gente Pessoal, olha que linhete, velho Olha o pulsante, tá descarregando Agora já tá voltando Não tava parado não, gente Você que é, mano? Não, mano, na internet Agora, gente, vamos aqui, gente Eu voltei, gente Eu tava travando muito, gente Eu não sei por que ficou travando muito Vamos jogar daqui Já acabei perdendo, gente Eu fiquei bugado, gente Acho que era um bug, gente Um bug? Um bug, pau De novo, gigante Pau gigante, gente Eu fiquei bugado, gente Eu fiquei bugado, gente Eu fiquei bugado, gente Eu fiquei parado, velho Eu não tava nem parado, gente Eu gosto que tá querendo dar tudo, gente Eu tô precisando muito malandro, gente Eu não tava, tipo, parado Eu tava, tipo, parado tanto Eu tava parado, mano Eu fiz o mesmo sentido, mano Vêitinho Isso aqui não tá parado aqui, tipo, mano Vamos matar ela, velho Vamos matar ela Isso aqui tá lindo, velho Vamos morrer, mano Eu sou a Penny, mano O que é isso, mano? Olha aqui, olha aqui Olha, tô vendo o cara Toma, toma essa O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Toma, toma Vai, pênis Deixaram Toma essa Sai, mano Eu sou uma criança De oito anos Toma Toma essa Mano, cuida pra perder, velho Opa, opa, opa É que tu falou que é pra ganhar essa aqui Vou perder com a pênis, mano Eu não sei tenhoidos com o que acontece Maravilh, né, pai? Muito seguro Não vai me perder com a pênis Não vai perder, pai exhaust Não vai perder A conta é secundária, mano Eu vou deixar isso, eu vou deixar isso parado Eu vou deixar isso parado sim Nããããão 나ãããããããããããããããããããããããããããããããã Pai! Por que a pinha era muito boa? Não! Todos contra um, tu não falou que era boa? Mas eu perdi com a cor gigante, cara. Porque era boa? Não é. A ver. Eu vou colocar? Saber? Eu nem gosto muito com a pinha mesmo. Eu não gosto muito com a pinha. Eu vou colocar. Pai! Só falta um pra tu completar ou não? Uhum. Só falta um. Caraca, Pai. Estava arrumando um papel antes que eu não consegui. Porque eu tive várias pessoas que perguntam aquele do... Do... Aquele do cara de... Pessoal de moedinha. Ele tava lá. Eu fiquei muito bonito. Também tinha que fazer pra me matar. Eu queria. Entendeu? ver se tá bom. Eu vou parar pra me matar. Eu sou muito bonitinho. Eu sou muito bonitinho. Paracoa! Eu vou ganhar, mãe! Eu vou ganhar. Eu vou ganhar! Vai, vai, vai. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... oi só que dá nem me espera ok me espera que da mãe não vejo o meu brawley não vejo o meu brawley não vou colocar o meu brawley Eita, level 8 Véi, eu vou botar que eu levei o 8 Caraca Ah não, é pequeno, dois pênis Agora ganha Por que? E agora o cara ali grandão Para que ele Fora que ele é fortão Ele pode pular Sabia que o super dele Ele dá muito tempo Eu vou perder assim É pequeno ainda Porque ele se esconde Por que vamos ver que é bom Ah, porra, eu sou pequeno Mas porra, eu sou grande E não do cara lube Ah, veio um outro lube É um lube merda É um lube Mais um Tipo as lubes Ele é pobre, né É, mano É, mano Pai, você viu Pai, você viu uma coisa para tu Joga para mim aqui, tá? O importante é você, tipo, jogar essa daqui, tá? Vou jogar uma partida que eu quiser Caraca Caraca Não Não Mas desculpa o O que é bom, cara? Não, coloca pênis Vou colocar pênis mesmo, gente Veja Vamos aproveitar Porque é mais fácil Pênis mesmo, vai vir Ah, não, velho De novo não, mano Ah, velho De novo não De novo não Mano De novo não, velho Então eu sou pequeno, mano Eu sou gigante, mano Eu sou gigante Eu sou gigante Vai, bate Não, bate Não, bate Não, mano Calma Não, mano Não, mano Não, velho Não, velho Mas eu quero ver que eu já tava comendo, velho Não, velho Vamos ver que é um bom Caraca, velho Não, velho Eu quero ver que ele coloca depois, mano dois partidos aqui é um gigante mano meu Deus a gente tá começando a outra 300 gente gente tem 5, 31, 30, 24, que é 19, 19, 19, muito bem, vamos lá gente, mata ele, vei, a gente vai ganhar, vei, a gente vai ganhar, mano, a gente vai ganhar, mano, a gente vai ganhar, mano, a gente vai ganhar, rapaziada, ganhamos, 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 e eu só peguei esse negócio, pega o marulho aqui, pai, pode apertar, tá, e aí, qual é a primeira assim, olha lá, eu vou mostrar logo, é, antes de mim, comemorar ela, ela tem 15, moleque, como você acha que aquele negócio vermelho não, pra gente comprar? Tipo assim, quase 57, só? Acho que tá pegando, olha que tá com 1 minuto, ficou, pai, 45 minutos, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pô, 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 pô.